Música Olá meus amigos que assistem os vídeos do Chico Museu Deixe-me agradecer as pessoas que nos assistem Estamos aqui em frente à casa da Josélia e do Geovane E aqui está a dona Augusta, tudo bem gente? Tudo bem E aí qual o objetivo do vídeo? É mostrar que você já está morando na sua casa nova Graças a Deus já estamos na nossa casinha Foi um passo de mágica, mais ou menos um mês Você já está na sua casa Portanto, você tem o prazer de mostrar a sua casa nova E a gente tem a alegria de gravar É, vamos lá Vamos lá Dona Augusta, tudo bem? Tudo Dona Augusta está curando aqui uma perna que se machucou na moto? Está na moto não, foi na galinha Ah, foi na galinha Entendi Bom, chegando aqui na primeira sala Já tem aqui um Aqui tem um guarda-roupa que as meninas ganharam O rapaz já veio botar ainda o espelho Ainda está montando ainda? Ainda está montando Porque ele já estava um pouco escuro Ele não terminou de montar E o piso aqui está na hora? É o piso também Também foi um presente, né? Já havia mostrado em outro vídeo Já havia mostrado em outro vídeo Foi ela que deu a televisão E esse guarda-roupa para as meninas Sei É um guarda-roupa com cômoda Que ela falou que aqui ficaria para as meninas E aqui para os dois meninos Ah, certo Aí o pessoal da loja não vai vir terminar de montar Falta aqui um espelho, né? É, falta um espelho aqui Ainda falta outra parte daqui Que eles vêm montar hoje ainda Ah, entendi Portanto a sala ficou bem confortável A casa é fria Ficou, é fria E aí Giovanni, tudo bem? Tudo bem Aí aqui é o quarto das meninas Das gêmeas É, o quarto das gêmeas Pois é, eu vi que não ficou janela aqui É, porque A gente não deixa janela não Porque com a janela ia gastar mais De ficar assim um pedaço grandão, né? Sei como é que é Naturalmente já ventila aqui por cima É A gente deixamos assim Aí tem umas bonecas ali no Tem as bonecas delas Tem uns urs, é porque elas ainda não colocaram aqui ainda Estou esperando colocar a cômoda para botar os urs Ah, certo Quando montar a estante para cá É, quando montar a estante para cá O quarto é um deles No entanto, que é o quarto das meninas É E dos meninos? Os meninos estavam comigo E estão pequenas Aí a dona Augusta daqui a pouco Quer agradecer alguém também, né? Que ajudou É Aqui é a minha geladeira Que a dona Cristina também me deu Uma geladeira novíssima É E como é que está? Está gelando bem? Está ótima Eita Está muito bem Um presente é um desse No verão desse É Aqui é a minha cozinha Minhas coisinhas não tem muita coisa não Mas o importante é estar debaixinho da minha casa E ter minhas coisinhas, né? Exatamente Daqui começa toda uma história É Que é um filtrozinho para poder filtrar e colocar na geladeira Que é do famoso balde É Dois baldes geram um filtro Aqui o quarto Aqui é o quarto Quarto do casal Quarto principal É Aqui torna o Rian e aqui o Arthur Ah, aqui também não ficou janela Não Não, a gente não deixamos janela Porque faz medo, né Giovanni? É A gente não deixa janela Entendi Portanto está toda com pisa Aqui é o guarda-roupa É Aqui é o guarda-roupa Sim Aí estamos aqui Na nossa casinha Graças a Deus Que tem pessoas boas Que nos ajudou, né? A realizar o sonho de nós Primeiro Dar a entrada no lote E fazer a casa de nós Que era um sonho Que a gente queria muito Sim Aí para falar A entrada de lote Parece que tem um novo Tem um novo lote ali Que já vou começar a limpar hoje Bora mostrar aqui Que quem mesmo doou novamente A dona Cristina que me doou Esse lote aqui dos fundos É Aí nesse lote aqui a gente vai plantar A gente vai fazer uns canteiros Fazer horta Vamos fazer as hortas Vamos plantar uns pés de fruta Milho, feijão Milho, feijão Vamos plantar Fazer um forno Fazer carvão Sim Vamos fazer um forno Tem um projeto Também esse ano vai ser bem boa Os coquinhos Para nós quebrar Tirar o azeite É, exatamente Vender o carvão da casa Porque da palmeira é interessante Aproveita tudo É, aproveita tudo Tem um estrume, né É, começa do Do estrume Pois é, hein Quando o caule apodrece Um excelente adubo É Eu só tenho a agradecer A todos que me ajudaram A dona Anja Que me ajudou também Colocar o piso Seu caldeonise E a dona Cristina Agradeço a todos Que me ajudaram E que Deus ilumine O caminho de todos Estou muito feliz Por terem me ajudado A realizar um sonho Que fazia tempo Que eu queria Fazia alguns anos É, fazia alguns anos Ah, e parece que tem Outros nomes também Que você quer falar? É, algumas pessoas Que me ajudaram já Antes Que já me ajudaram Eu sou muito feliz Porque eles me ajudaram, né E as minhas pequenininhas Estão muito felizes também Porque estão ajudando a gente, né Eles ajudaram E estão ainda lhe ajudando É Vou mostrar pra cá Porque Por causa do sol aqui Pronto Porque fica melhor De conversar Aí eu tenho A minha sogra Pra me chamar Ela que vai agradecer também A dona Cristina Ah, sim A dona Augusta É Vai falar, dona Augusta Pois é Eu agradeci A dona Cristina Né Pela me ajudar Porque minha casa Tá molhando muito Começou a chover mais cedo esse ano É, tá molhando Aí eu queria cobrir minha casa Mas ainda não dá não Mas Tá bem adiantado Tá sim Já tem dois milhetes de teia, né Aí tá faltando o que agora? Tá faltando as ripas E quinhentas teias É dois mil e quinhentas Faz que a minha aqui Pega Pra poder terminar, né Fazer, cobrir Aí vem também E eu queria ver se eu Cobrir antes de dezembro Da chuva Sei Porque quando começa a chover Essa chuvinha mohou Foi tudo lá dentro da casa Foi bacana Foi Molhou tudo lá Tem chovido bastante Ainda bem assim Não mostra Porque chuva é É, não É muito é bom a chuva Eu queria agradecer a ela, né Que Deus ilumine os caminhos dela Da família dela Que sempre ela esteja Ao meu lado Do lado da Josela Aqui Pra ajudar nós, né E tanto tem ajudado vocês É, sim Muito obrigado E aí o Giovanni Mas a Josela Ter conseguido, né A casinha deles Né Com a ajuda dela, né Dela e de muitos, né Que já ajudou Eu agradeço muito ela E todos Nós agradecemos Agradecemos Eu estou muito feliz, né E agradecendo o Chico também, né Que é a ponte Que através A gente veio conseguir isso Através do Chico, né E todas as pessoas boas Que estão nos ajudando Eu fico muito feliz E agradeço a todos E agradeço a todos Mesmo de coração E que Deus proteja Todas as pessoas Que nos ajudaram E que gostam de assistir Os nossos vídeos Nós ficamos muito felizes Tanto todo mundo Tanto nós grandes Como as crianças Minhas filhas Estão muito felizes Por esses presentes Que estamos ganhando Tem um quartinho dela própria Tem um quartinho dela, né Tem as coisas Que a gente nunca tinha Persuído Na televisão Na geladeira Coisa assim de casa Que a gente nunca tinha conseguido A gente está muito feliz Por ter essas pessoas Maravilhosas Que nos ajudam Sim, agradeço também A minha irmã Porque no começo Eu consegui esse terreno Foi através dela, né Porque eu cheguei a falar Um dia que Iria passar um mês, né Sem comprar nada Para se alimentar Porque eu queria juntar O dinheiro Para poder dar entrada Num lote para mim Porque eu vivia Perambulando na casa Do um de outro Morava de aluguel Num, morava no outro Aí Deus me Tocou no meu coração Para me pegar e fazer isso Nem que eu passasse fome Mas eu iria dar entrada Num lote para mim Aí eu cheguei a falar Isso para minha mãe Só que eu não cheguei A pedir para minha irmã Me ajudar, né Só falou com a mãe Eu cheguei a pedir Para minha mãe me ajudar Cheguei para ela E pedir Mãe, me ajude Eu cheguei a pedir Minha mãe também Para me ajudar Para dar entrada Num lote A gente pediu A irmã Ela para ajudar a gente Ela ia ajudar a gente Aí você podia ajudar Ia fazer um esposo Para ajudar a gente Também ficar sem O alimento também, né Mais pó Para poder ajudar ele Não foi preciso fazer isso Não, graças a Deus Aí ela pegou e falou Para minha irmã, né E foi através dela Que chegou até você Cheguei Que nos ajudou, né Cheguei aos ouvidos Dessas pessoas tão maravilhosas Que nos ajudou Doando os mil reais Para poder dar entrada No lote Para a gente poder começar A fazer a casa da gente Onde começou toda a história Onde começou toda a história Só foi emoção A gente ganhou o posto Ganhamos tudo Que a gente queria E cada dia mais emoção Cada dia mais emoção Cada dia que passa É uma coisa diferente É só alegria Só alegria para a gente Encontrar gente De um coração enorme Espalhado nesse mundo inteiro Como tem gente boa A gente está muito grato Por todos eles Que nos ajudam Todo dia eu choro Choro Pensou, meu Deus Graças a Deus Por ter essas pessoas Nos ajudando Que a gente precisava tanto Tinha dias que Às vezes a minha filha Nem ia para a escola Porque não teria água Para lavar roupa Nem para tomar banho Para ir para a escola E agora? Graças a Deus A gente tem água A gente puxa Todos os dias A gente puxa Na corda ali Para poder banhar a minha Lavar roupa Mas graças a Deus Que está dando certo E aí por falar em emoções A dona Augusta Está emocionada todo dia Todo dia Ah Maria É todo dia O Jornal está feliz Não é? A Mara Josélia E eu também estou feliz Porque eu vou cobrir a minha casa Além de ter coberta a deles Agora também a sua Aí já vou cobrir a minha Com fé em Deus Aqui no dezembro Eu estou Meu presente Vai ficar livre das palhas Ah Maria Pronto Aí depois Pronto Eu vou ter sossego Aí não tenho mais aquela preocupação Para tirar a paia Para cobrir a casa Estando coberta de teia Pronto É para o resto da vida Exatamente Como essa daqui É Eu cobrir desse mesmo jeito aqui Fé em Deus Vai dar certo Tudo certo A gente vê a casa dessa Tão simples Mas ela é tão confortável Tão fria É Melhor de que ele de tijolo Que dá vontade de ficar aqui Fria Melhor de que ele de tijolo De tijolo mais quente Para assistir esse fico Deitadinho no chão Onde ele foi dormir A quase 10 horas da noite Assistindo desenho na televisão Eu estou muito feliz Eles não tinham televisão Os meninos Não A gente não tinha televisão Sim A gente fica com aquela felicidade enorme De ver eles Estão felizes assistindo Tem uma geladeira dentro de casa Tem uma casa própria Tem um quarto Quando nós estávamos ali na casinha Aliás minha só me perguntando Pai que dia que não se muda para casa não Meu filho Logo logo nós se muda Aqui não tem a energia ainda A gente dá não coloquei Terminar de fazer a mureta Para ligar a energia Eu estou usando a energia da minha mãe Uma extensão Aí eu disse Eu disse para ela Que ia ajudar ela Para agarrar o talão Eu uso a energia Quando eu ligar a minha Sim Aí tem um projeto Que é para rebocar aqui também Tem um projeto Para rebocar Começar aqui está feio Mas amanhã Começar para rebocar ela A gente vai rebocar ela Porque assim cai muito barro Sei, sei E também termina se escondendo Alguma coisa Tipo Que lacraia Cobre Que entra no buracozinho Que fica Sei, sei No entanto Que vão rebocar toda a casa Por dentro e por fora Por dentro e por fora Primeiro A prioridade foi fora Por causa da chuva Sei, sei Que faz medo de derribar Quando tiver chuva Ah, entendi Claro Quer usar um pouco de cimento? É, pouco de cimento Vou pegar um incês saco por fora E eu acho que um incês por dentro Seis saco? É Seis saco por fora Aí no entanto Fala o nome de todo mundo aqui Quase todo mundo Porque são muita gente Quase todo mundo Porque tem muita gente Eu gostaria de falar O nome de todos Fica ali, dona Augusta Mas aí fica meu abraço Um grande abraço Para todos Todos que me ajudaram Pode ter certeza que eu vou Estou aqui todo dia Orando por eles Que Deus proteja Todas as pessoas maravilhosas Que me ajudaram A realizar um sonho Desejo tudo de bom para eles Agradeço a eles E a Deus Agradecemos imersamente Cada um Cada uma Estamos muito felizes Um abraço para todos Que nos ajudaram E nos assistem Muito obrigado Por assistir os vídeos E até o próximo vídeo Muito obrigado mesmo Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Obrigado